Até que enfim chegou o sábado à noite, cara, eu não aguentava mais de ansiedade. Olha o tamanho da cispinha aqui, galera. Então, amor, você conseguiu desvendar os enigmas e agora é a hora do tesouro. Preparada? Oiê! E aí, Mônica Zera, beleza? Então, a gente veio te desejar um feliz aniversário. E muito sucesso nessa nova etapa da vida de vocês aí. A gente torce muito e gosta muito de vocês. E a gente quer logo lá visitar, a gente quer um baby também pra ser tio, que a gente gosta de criança. E a gente deseja tudo de mais lindo, de muito amor, carinho pra vocês. Ele mandou um beijo. Não, ele não tinha gelado? Não, com o teu burro. Então, eu vou começar o vídeo pedindo desculpa porque eu não sou boa com essas coisas e provavelmente o vídeo não vai ficar muito bom. E porque eu tô destruída, acabei de chegar da U. Mas eu não podia deixar de desejar uma boa viagem pra ti e pro Matheus. Tô muito feliz que vocês estão realizando esse sonho de vocês, de começar uma família, começar um lar. Mas uma paz de mim tá também muito triste, porque vocês vão ficar a muitos quilômetros de distância. E talvez os nossos encontros não vão ser mais com tanta facilidade, com tanta frequência. Mas mesmo assim, ainda eu desejo que a gente não se afaste. Às vezes até na correria do dia a dia a gente comete esse erro de não conversar tanto, de não perguntar como a outra pessoa tá. E eu espero corrigir isso. Espero manter mais contato com vocês. Saber como vocês estão, se vocês estão precisando de ajuda, se vocês estão felizes, se estão bem. Quero que tu, Mônica, compartilhe isso tudo com a gente. As tuas conquistas. E saiba que a gente vai estar aqui do teu lado sempre pra te ajudar, te apoiar. E que tu não esqueça da gente. Que quando a gente se encontra de novo, porque a gente vai se encontrar. Nem que a gente vá pra lá, vocês venham pra cá, a gente ainda vai ter nossos encontros. E que seja a mesma coisa que é hoje. Todo mundo com muita risada, conversando. Que seja como era antigamente. E tô muito orgulhosa de ti, Mônica, porque eu acho que eu não teria toda essa coragem. Que tá estendo, de largar tudo que eu tenho. Pra ir atrás do meu maior sonho. Eu me acho uma pessoa muito medrosa. Às vezes me falta essa coragem. E eu tô muito, muito orgulhosa de ti. Tô torcendo muito pra que dê certo. Torcendo não, eu sei que vai dar certo. Mas quero que vocês sejam muito felizes. Que vocês conquistem tudo que vocês querem. E que saibam que eu tô aqui pra qualquer coisa. E é isso. Um beijo. Ai, feliz aniversário pra Moni. Já que ela não vai estar aqui no aniversário. Que é essa festa pra comemorar o aniversário. Muitas felicidades. Saúde. Muitos anos de vida. Que tu e o Matheus sejam muito felizes por muitos anos. E fiquem bem velhinhos juntos. E não esqueçam dos amigos de Luiz Alves. Beijo. E aí galera, tudo bem? Tô puta de estar gravando esse vídeo. Tô bem triste de estar gravando esse vídeo. Porém, tô aqui mandando muitas boas exigências. Muitas vibrações boas. Muita paz. Muita saúde. Muito sucesso sempre. Muito amor. Vou sentir muita saudade de você. Não vou negar. Já chorei muito. Tô me segurando pra não chorar gravando esse vídeo. Mas tô realizada por você. É o seu objetivo de vida. Então torço pra você sempre. Rezo pra que Deus ilumine o seu caminho sempre. E é isso. Você é maravilhosa. Sou possessiva. Mas sei que tem muitas pessoas que virecem com isso. E eu sou incrível que você é. Então, amiga, incrível que você é. Então, beleza. Tamo aí. Vai tranquila. Vai sabendo que a gente aqui tá torcendo por você. Tá comemorando com você. E vai com esse sorriso lindo no rosto. Com esse brilho no olhar. Vai felizona. Aproveita a vida. Muita luz na sua vida. Deus vai estar contigo sempre. Vai estar iluminando o seu caminho. Então é isso. Tô se prevendo se encontrar de novo nesse mundão aí. Tô saindo pro mesmo time. Comemorando os grupos juntos de novo. Tô doida pra ir conhecer a casa de vocês. Não vejo a hora. Se nem for, mas eu já tô com saudade. Já quero que vocês voltem pra gente se abraçar de novo. Então é isso. Muita paz, muita saúde, muita luz. Muito, muito, muito amor. Seja feliz se você merece mais que isso. O Mônica, passei aqui pra te dizer, tô dirigindo agora, que sempre que eu tive essas desavenças contigo, que eu brigo contigo, é pro teu bem, querida. O pai só quer o teu bem. Não existe pai no mundo que quer o mal pro filho, entendeu? Então eu quero te desejar tudo de bom, minha filha. Sabe que eu adoro teus amigos que tão fazendo essa live contigo aí, ó. Que todo mundo tá te desejando felicidade, tá te desejando sucesso. Que tu e o Matheus possam ter uma vida maravilhosa, tá? Então eu quero te dizer que o pai te ama de coração, tá? Assim como a tua mãe também te ama demais. E a gente te deseja muita felicidade, muito sucesso. E a gente torce que vai dar certo com o Matheus lá também no time, lá em Francisco Beltrán. E vocês vão viver muito bem, porque a cidade lá, ela é maravilhosa. E lógico que vai ficar saudade, sim. Vai dizer que o pai não tem saudade. Com certeza que vai ter saudade de ti. Mas a gente vai te visitar de vez em quando, né? Talvez vamos reunir os teus amigos. Encheme essa van aqui. Vamos lá fazer uma festa de vez em quando lá com vocês, tá bom? Um beijo, querido. O pai te ama de coração mesmo. E desejo toda a felicidade do mundo. E feliz aniversário, que vai ser o dia primeiro, né? Beijão. Tchau. Te amo. Oi, amiga. Tô aqui pra dizer que vou sentir o nome de sua falta. Que vai ser muito difícil ter 12 quilômetros de distância separando a gente. Impedindo a gente de marcar qualquer rolê a qualquer momento. Mas eu entendo que isso é essencial pra vocês dois. E eu desejo que vocês sejam muito felizes. Que vocês façam amigos. E que logo a gente se reencontre novamente. Eu amo você. E olha quem tá aqui pra dar o depoimento também. Oi, mamãe. Eu vou morrer de saudade de você e do papai. Né, meu bebê? Desejo muitas felicidades. O papai é bem mais legal. Né? Querida. Te amo, mamãe. Então, infelizmente, tô aqui gravando esse vídeo de despedida pra Mônica. Não queria estar gravando. Queria que ela e o Matheus não saíssem daqui. Mas, felizmente, eles estão indo em busca de seus objetivos. E é uma coisa que eu sempre torci e continuo torcendo muito. É pela felicidade deles. Então, a minha amizade com a Mônica já tem aí uns 20 anos. Já é consolidada. A Mônica é uma pessoa incrível, uma amiga única, espetacular, que sempre tá do lado quando a pessoa precisa, que sempre pode pedir qualquer coisa pra ela, que ela vai fazer o máximo pra conseguir. É uma pessoa que todo mundo já sabe dos seus valores e dos seus princípios, que todo mundo devia ter oportunidade de ter uma amiga igual ela. Desde pequenininho, a gente sempre foi muito próximo e muito... Os laços bem, bem estreitos e a gente pôde viver muita coisa boa junto. E espero que se multiplique aí por mais 20, mais 40, quem sabe mais 60 anos, né? A nossa amizade, já pensou? A gente lá com 80 anos, saindo pra balada junto, ou indo fazer um passeio, pular de paraquedas, alguma coisa assim. Mas, muito obrigado por tudo. Tu é uma pessoa espetacular, que eu vou carregar pra sempre comigo, no meu coração. Comigo, no meu coração. Que tu seja muito feliz e alcance todos os teus objetivos e pode ter certeza que a gente vai estar aqui torcendo por ti e todas as pessoas que te amam. Então, até logo. Beijo e seja feliz. Beijão. Mônica, tudo bem? Eu vou estar com muita saudade de você. Volta logo. Beijo. Tchau. Para minha filha, Mônica. Filha, você sabe que você é nosso tesouro. Tenho três. Você é um deles, tá? A gente te ama muito. E a gente quer ter sucesso. A gente quer ter alegria. Que tu seja sempre essa pessoa contagiante, alegre, querida, que nunca deixas morrer. Essa criança que existe dele, que tá mais pra longe de nós, mas permanecerás pra sempre no nosso coração, tá bom? A gente te ama muito. A gente quer que tu seja sempre muito feliz. Que tu continue sendo essa pessoa querida. E contagie as pessoas que estavam perto, tá? Só deixa um pouquinho. Isso que é um lado meio que estressadinha por qualquer coisa de lado. Porque assim, isso não vai tremar nada. Tem orgulho. Essas coisas não tremar nada, tá bom? A gente só quer que tu seja muito feliz. Eu e o Matheus, 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 eu e o Matheus. Fala, Mônica, tudo certo? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que você conquiste todas as coisas que você almeja na vida. Seja muito feliz. E sabe que pode contar comigo pra tudo. Valeu? Abraço. Beijão pra ti. Olá. Essa deve ser a milésima vez que eu estou tentando gravar um vídeo pra você, Mônica Etty. Mas tá difícil. Porque as pedidas são difíceis. E eu sempre me questiono. E fico pensando na saudade que vocês vão deixar. Até coloquei umas fotos aqui pra ficar mais interessante de assistir. E independente da saudade que vocês vão deixar, que vai ser grande, eu estou muito feliz por vocês. Muito mesmo. Vocês merecem um mundo de felicidade. Torço pela sua felicidade, Mônica. Torço pelo seu sucesso. Até porque não tem como não torcer pelo seu sucesso. A pessoa que tá comigo. A amiga que tá comigo. Sei lá, uns 20 anos. Você é extremamente especial na minha vida. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto você é especial. Você sempre foi uma pessoa especial. Todos que te conhecem sabem o quanto você é especial. Amiga especial. Sempre com o coração aberto pra receber mais um. Sempre com o coração aberto pra receber mais um. Não sei. Sempre com o coração aberto pra receber mais um. E é isso que encanta em você. Sempre com o coração bom. Sempre carinhosa. Às vezes, né? Com o que eu tô me batindo. Mas sempre quando a gente precisa, você está pronta pra dar um abraço. Sempre pronta pra dar os melhores conselhos. Lição de moral. Quem nunca viu a lição de moral de Mônica, se eu não quer tirar a primeira pedra. Vou sentir sua pauta. Todos vão sentir sua pauta. O que eu mais vou sentir saudade é quando você me mandava uma mensagem pedindo que seu querido ia vir com você. E eu ia sempre te fazer companhia. Porque eu adoro sua companhia. Eu amo sua companhia. Eu amo você, Mônica e a ti. Você morre do meu coração. Pra sempre. Oi, Mônica. Mônica. Ainda não acredito que tu vai embora. Não acredito mesmo, tá? Mas eu quero te dizer que eu te admiro muito por isso. Te admiro muito por estar seguindo seu sonho. Indo com o almo da sua vida. E eu te desejo só coisas maravilhosas. Coisas lindas e verdadeiras. Assim como você. Porque você é uma pessoa linda e verdadeira. E visita a gente bastante porque já estamos com saudade, viu? Beijo. Então, amor. Essa foi a caça ao tesouro. E, na verdade, o tesouro tá mais perto do que o que a gente imagina, né? O tesouro é todo mundo que tá nessa sala. É a nossa família. São os amigos que a família é que o nosso coração escolheu. Esse é seu tesouro. É o meu tesouro. E eu quero te desejar tudo de melhor na tua vida. Muito obrigado por estar comigo esses quase sete anos. Eu te amo demais, mais que tudo. Espero de verdade construir uma família com você muito linda. Sonho muito com isso todos os dias. Você sabe disso. Obrigado por me aceitar nesse novo caminho da sua vida, depois de tudo que você já sofreu, bariátrica, questão de preconceito. Muito obrigado por estar comigo nas minhas loucuras. Muito obrigado por aceitar esse desafio novo comigo de ganhar o mundo, só nós dois. Mas eu acredito que uma família só é completa a partir do terceiro. E enquanto não vêm os nossos filhos, dá uma olhadinha em quem vem por aí. O que foi? O que foi? É amor, então agora nós somos uma família. E tem alguém aí querendo dar o primeiro abraço de muitos em você. Te amo. Loving pode suffered Loving pode hurt Sometimes But it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing That makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Our hearts were never broken And time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home My love can heal Hey, guys! Now come with this sad climate Let's go to the party Take a one and be happy That's what we know to do Tá ligado? Ladies and gesture ... To be here You're live you're not You're live, live you're home I'm really suffering Illicione We're Poké A song And you have a song Friends of this Yeah, we're Alright, we're podcasting We've got a song We're gonna do that We're gonna do it So you can pick it up We're gonnaetten it to you ... Música Música